Bolsa em queda de 40% em dois meses. Chegou a hora de investir ou é melhor esperar? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, vou te mostrar qual é aquele que eu considero o melhor caminho para você percorrer a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sexto episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te explico absolutamente tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores e mesmo durante as maiores crises. E geralmente tem duas perguntas que sempre vêm, sempre são feitas para mim em todo vídeo que eu faço. Sempre tem nos comentários, sempre tem no direct, então eu gosto de endereçar essas dúvidas já logo no início. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? E a grande verdade é que não, eu não dou, nunca dei nem nunca vou dar recomendações de investimento. Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir, eu não prezo pela tua dependência, pela tua escravidão. Tua dependência de estar sempre acompanhando notícias, sempre estar acompanhando algum especialista, sempre estar buscando recomendações. Tu já imaginou, já tentou fazer a projeção de quanto tempo e quanto dinheiro tu vai jogar fora, tu vai desperdiçar, tu vai ter que usar para conseguir sempre estar antenado nas notícias, nas recomendações? Quanto dinheiro tu vai ter que pagar para alguém, para tu investir? Quanto tempo tu vai ter que dedicar para saber o que fazer? Se tu pode fazer isso por conta própria, eu quero te dar liberdade para tu ser totalmente independente na hora de investir o teu dinheiro. Então, não tem recomendações, certo? Outra pergunta que vem muito, Vinícius, tu vai me vender alguma coisa no final desse vídeo? Poxa, não vou te vender nada no final desse vídeo, nem se tu quiser entrar hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, para o programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, não tem como. Nem se tu quiser me pagar cinco vezes o preço que eu cobro para acesso ao programa Investidor Sempre em Alta. Por quê? Porque eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, certo? E quando essas turmas estiverem abertas, tu vai ficar sabendo. Se você continuar me acompanhando nas redes sociais, tu vai ficar sabendo que dia vai abrir as inscrições, quando que as inscrições vão estar abertas. Mas esse momento é impossível. Hoje eu estou aqui me dedicando 110% da minha energia para te explicar qual o melhor caminho que eu considero para tu seguir a partir de agora, depois dessa queda de 40% da Bolsa em dois meses. Só antes da gente entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero te lembrar que a Semana do Lucro Certo começou e vai até o dia 29 de março. O que é isso, Semana do Lucro Certo? É um evento 100% online, 100% gratuito, que já está rolando. O episódio 1 da Semana do Lucro Certo já está no ar. Nesse evento, 100% online, 100% gratuito, eu estou mostrando como você pode lucrar tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E qual o passo a passo para se chegar lá? O que não fazer, o que fazer e como selecionar as melhores ações da Bolsa para o longo prazo em 4 simples passos. Se tu ainda não assistiu as aulas, o episódio 1 que já está no ar, mas talvez no momento que tu esteja assistindo esse vídeo já vai estar o 2, quem sabe o 3, quem sabe está até acabando o tempo para participar da Semana do Lucro Certo. É só tu clicar nesse link que está aqui embaixo no box de comentários desse vídeo. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários do vídeo. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, tem um link lá no meu perfil, no Instagram, arroba Marino Vinícius. Vai clicar nesse link, clicando nesse link, tu clica em Semana do Lucro Certo. Aí tu vai cair em uma página, tu só vai ter que inserir o teu e-mail para eu conseguir te enviar o link de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Basicamente é isso, mas não deixa para depois. O evento termina dia 29 de março. Agora eu vou me dedicar realmente 110% para te explicar isso. Qual o melhor caminho a seguir a partir de agora? Queda de 40% na bolsa em dois meses. É hora de entrar ou não? E para isso eu vou pegar a ajuda aqui do meu quadro branco para eu conseguir te explicar melhor e ir resumindo essa aula que depois eu mando lá no nosso canal, nosso grupo no Telegram, todo esse resumo dessa aula aqui. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouco às bases. Quais são as bases? Bom, existem dois perfis de pessoas que investem o seu dinheiro, certo? Existem basicamente os investidores, eu preciso que eu tenha clareza sobre isso, isso é muito importante, e os especuladores. Então basicamente tem esses dois tipos de pessoas no ambiente, no mercado financeiro. O que que são os investidores? Basicamente, qual o detalhamento? Investidores, o foco do investidor está na renda passiva, certo? E também por causa disso está no longo prazo. O foco dos especuladores está na renda ativa, já vou te explicar o que que é isso. Está na renda ativa e geralmente vai estar onde? No curto prazo. O que que é isso? Renda ativa, renda passiva, deixa eu te explicar. Então o que que é um investidor? O investidor é aquela pessoa, por exemplo, como eu, que tem o objetivo de investir com foco no longo prazo. Por quê? Porque eu não quero que o investimento seja um trabalho para mim. Eu não quero, eu quero renda passiva, eu quero estar viajando, eu quero estar curtindo a minha família, eu quero estar a todo momento, eu não precisar estar acompanhando o mercado financeiro para eu conseguir ganhar dinheiro. Eu quero ter renda passiva, ou seja, eu não preciso estar fazendo nada e assim eu vou ganhar dinheiro, certo? Esse é o processo que na minha visão é o mais lógico, mas eu já te adianto que não tem certo e não tem errado. Vai ter os especuladores, tudo bem, e vai ter os investidores, tudo bem. Por que que eu foco em renda passiva? Porque, poxa, eu não quero depender do trabalho, né? Então se eu não quero depender do trabalho até o último dia da minha vida, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter renda passiva. Só tendo renda passiva eu vou conseguir me livrar, qualquer pessoa consegue se livrar da dependência do trabalho. Por isso que lá atrás, qual foi o meu foco? Renda passiva, foco no longo prazo. Para hoje eu conseguir ter essa renda passiva pingando na minha conta e conseguir ter isso pelo resto da minha vida, certo? Mas tem aquelas pessoas que investem com foco no curto prazo. Elas trabalham para conseguir ganhar dinheiro, certo? No mercado financeiro e por isso elas focam em movimentos de curto prazo com o objetivo de tentar ganhar mais dinheiro. Particularmente já usei as duas maneiras, já fui especulador, hoje sou investidor, já testei muita coisa nessa minha jornada de investimento. E quanto mais, quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Eu sei que parece meio contrassenso, mas isso é a mais pura verdade. Quanto mais eu foquei no longo prazo, mais lucro eu tive no curto prazo. Então por isso eu defini ser um investidor. Mas eu não estou falando no buy and hold, não estou falando em buy and hold. Se tu não sabe o que é buy and hold, o que é buy and hold? Buy and hold nada mais é do que comprar e aguardar, esperar e esquecer. Eu investi meu dinheiro em alguns investimentos e eu manter eles até, poxa, por longuíssimo prazo, sem nem olhar, ou manter até o fim da minha vida, enfim. Eu comprar e esperar eternamente. Não, o meu foco não é esse. Por quê? Porque querendo ou não, por melhor que seja qualquer investimento, existem momentos em que esses investimentos caem 50% ou mais. E se a gente for pensar no ambiente da Bolsa de Valores, só nos últimos 25 anos, durante várias vezes, a Bolsa caiu mais de 50%. E aí qual é o problema disso tudo? Imagina só que tu vá lá e invista, por exemplo, R$1.000, certo? Se tu perder 50%, agora tu vai ter quanto de dinheiro? Tu vai ter R$500. Quanto que tu precisa rentabilizar esses R$500 para voltar a ter os R$1.000? Tu precisa rentabilizar 100% depois de uma queda de 50%. Então se tu tiver, por exemplo, uma queda maior, que essa é uma queda de 60%, agora tu tem quanto? R$400. Quanto que tu tem que rentabilizar para voltar para o zero a zero, para voltar a ter esses mesmos R$1.000? 150%. Agora digamos que tu tenha uma queda de 70%. Se tu tiver uma queda de 70%, tu vai ter R$300 depois dessa queda. E aí quanto tu vai ter que rentabilizar para voltar para o zero a zero? 233,33% e assim por diante. Então tu consegue perceber que quanto mais, se tu perde dinheiro, tu tem que rentabilizar muito mais o teu dinheiro só para voltar para o zero a zero? E aí muitas vezes tu vai fazer o quê para tentar ganhar uma rentabilidade a mais? Tu vai arriscar muito mais o teu dinheiro da forma totalmente desnecessária. E foi justamente por eu entender que essa não é a maneira mais eficiente, na minha visão, de se investir, que por eliminação eu fui testando vários métodos diferentes até que eu cheguei no método do investidor sempre em alta. Que é o que eu compartilho com vocês e faço vários vídeos tentando ajudar cada vez mais a vocês chegarem perto e se tornarem investidores sempre em alta. E é o que eu ensino passo a passo para os meus alunos do programa. E aí o que acontece? Geralmente existem muitas pessoas que são investidores, provavelmente se tu me acompanha aqui há mais tempo, se não é o primeiro vídeo meu que tu esteja assistindo, tu já é investidor ou investidor ou está buscando seguir nesse caminho. Só que existe uma mania horrível dos investidores. Qual é a mania dos investidores? Geralmente os investidores, as pessoas são, na verdade, investidoras por um período de tempo, não por todo o tempo. Geralmente são investidores durante as altas da bolsa e são especuladores durante as quedas da bolsa. Como assim são investidores durante as altas e são especuladores durante as quedas? Vamos lá, nos momentos de alta da bolsa, quando as pessoas investem em ações e aí a bolsa começa a subir, as ações começam a se valorizar, o que as pessoas falam? Eu sou investidor de longo prazo, eu sou investidora de longo prazo, eu vou aguardar essas ações se valorizarem e ponto final. Só que aí, quando vem os momentos de queda da bolsa de valores, a gente começa a virar especulador do nada. E não tem nada de certo ou errado em ser especulador, tá? Eu só preciso optar, eu quero o curto prazo, investigo o curto prazo, quero trabalhar para gerar dinheiro ou eu quero gerar renda passiva e não precisar mais trabalhar e o dinheiro vai estar pingando na minha conta. Eu preciso tomar essa decisão, preciso definir, mas não tem certo, não tem errado. Só que, se eu sou uma coisa, eu tenho que ser durante todo o período de tempo. Só que, muitas vezes, os investidores, os momentos de queda começam a ser especuladores. Aí eles querem adivinhar qual é o fundo, qual é o bumbum da mosca, até onde a bolsa vai cair para ali ele comprar ações para depois vender até o ponto máximo onde ele vai subir. Ele começa a achar que ele consegue prever o futuro e isso dá muita ansiedade. E não dá ansiedade só nos períodos de queda, dá nos períodos de alta também, porque a gente nunca sabe, poxa, até onde a bolsa vai subir, a gente fica sempre com aquela cabeça. Não, aí a gente corrige, né? Sou investidor de longo prazo, deixa lá meu dinheiro investido. Mas quando vem a queda, aí isso aflora, parece, fica mais forte. Poxa, até onde a bolsa vai cair? Será que eu tenho que vender? Tenho que comprar mais? Quando que é hora de entrar na bolsa se eu não entrei ainda? Poxa, será que eu tenho que sair? E aí a gente começa a panicar, vem aquele barata voa na nossa cabeça. E não tenha nenhuma dúvida que eu já passei por esse processo e eu já pensei assim, eu já passei por esse estágio, porque eu chamo isso de um estágio. Esse é o estágio que eu chamo de investidor de esperança. É basicamente um dos três tipos de investidores. E por que a gente vira, vou até até comentar quais são os três tipos de investidores rapidamente. E por que a gente vira investidor de esperança? Basicamente porque a gente não tem um método claro de investimentos. Quando eu não tenho um método claro de investimentos, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer quando a bolsa cai. Eu não sei o que fazer quando a bolsa sobe. Eu não sei se já subiu demais. Eu não sei. Poxa, eu não tenho clareza de cada passo que eu tenho que dar. O método, ter um método claro de investimentos é muito importante. Só que até eu encontrar o meu método de investimentos, o método de investidor sempre em alto, eu também fui investidor de esperança. E sem dúvidas isso é um processo. O primeiro tipo de investidor, o primeiro estágio de investidor é o investidor que eu chamo de Peter Pan. Aquele que só investe na renda fixa, só investimentos ultraconservadores, que principalmente com as rentabilidades de hoje, desses investimentos, não vão mudar em nada a tua vida. Tu vai continuar no mesmo lugar e se investir só nisso. Tu não vai conseguir ter alta rentabilidade investindo no teu dinheiro, seja na bolsa de valores, seja onde for. No mercado financeiro, não vai dar. Mas depois que a gente sai dos investimentos só de renda fixa, e renda fixa é importante, tá? Mas só a renda fixa não vai te levar muito além. Aí a gente parte geralmente para o investidor de esperança, que é esse tipo de investidor que vai lá, investe o seu dinheiro com base em projeções, expectativas. Poxa, a bolsa está subindo, então estou tranquilo, sou investidor de longo prazo. Só que quando vem as quedas, ele panica, ele entra em pânico e não sabe o que fazer. Será que é hora de entrar? Será que é hora de sair? O que eu faço agora? Porque não tem um método claro de investimentos. Ele simplesmente investe o seu dinheiro e fica rezando ou torcendo para a realidade se adequar às suas próprias expectativas, às suas próprias projeções. Ou as projeções daquelas pessoas que são seus gurus de investimento, que dizem que a bolsa vai para lá ou vai para cá. Só que, poxa, isso é alimento puro para a ansiedade. O problema mesmo do investidor de esperança é que ele não tem controle sobre os resultados dele. Ele só lucra quando ele estiver certo ou quando alguém que recomenda investimentos para ele estiver certo. Ele só lucra quando a bolsa de valores concordar, porque ele vai estar sempre investindo conforme um viés. Ele está achando que vai acontecer alguma coisa e ele investe dessa maneira. Então, ele não tem controle dos resultados. Ele só lucra conforme o humor da bolsa de valores, certo? E aí, qual é o grande problema disso, né? Nesses momentos é que surgem as perguntas. A principal pergunta, que é o tema do vídeo de hoje, e agora eu vou te falar diretamente qual é a minha visão, qual o melhor caminho para seguir a partir de agora. Queda de 40% em dois meses. Chegou a hora ou não de investir em ações? Seja tu que já investe, seja tu que ainda não investe e está querendo começar a investir em ações. Deixa eu te mostrar no gráfico uma coisa que tu vai conseguir captar essa resposta. Esse aqui é o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Ele serve como um termômetro das ações brasileiras. Então, quando o índice Bovespa está subindo, significa que a média das ações brasileiras está subindo. Quando o índice Bovespa está caindo, significa que a média das ações brasileiras está caindo. E aqui eu coloquei num gráfico para a gente olhar com o passar dos anos, né? Como que se comporta esse índice. E vamos voltar um pouquinho na história, que tu vai conseguir entender exatamente se faz sentido investir em ações agora ou não. Se esse é o momento para entrar no investimento em ações. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar esse gráfico aqui, vamos pegar a partir de... O plano real foi lá em 94, então vamos pegar a partir daqui, ó. E, por exemplo, aqui ocorreu o plano real. Então, o plano real deu uma estabilidade na economia do país, do Brasil, muito favorável, né? A gente conseguiu parar com toda aquela troca de moedas horrível que teve durante décadas. Por quê? Porque não conseguia se estabilizar a economia. Então, veio o plano real e melhorou as coisas. Isso, notavelmente, fez a Bolsa de Valores subir. A gente pode ver aqui que de abril de 94 até 97 teve uma alta. Olha só nas ações, deu 800%. Por quê? Porque antigamente, antes disso, o Brasil não conseguia manter a estabilidade da moeda. Então, era o caos. Aqui, as coisas começaram a melhorar. E aqui, qual era a tendência, né? Ali por 96, 97, qual era a tendência? O que os investidores acreditavam que ia acontecer com as ações? Basicamente, eles viam a salta toda e qual é a nossa vontade, né? Qual é a nossa pretensão? Quando eu vejo que o investimento está subindo, eu quero investir mais nele. E muita gente estava investindo mais. Só que aí, em 97, veio a crise asiática. Em 98, veio a crise russa, que abalou as economias de todo o mundo. E aí, o que aconteceu com as ações? Tu pode perceber tranquilamente uma queda até 99 de, na casa ainda é mais de 60%. Ó, tá aqui no cantinho, tu pode enxergar. Ó, na casa de, mais de 60%. E aí, beleza. Chegou 99, depois veio um período de recuperação econômica. Aqui, por volta de... Aqui, por volta de 2000, teve o que aconteceu? A bolha das empresas da tecnologia. A bolha das empresas.com, lá nos Estados Unidos. Teve uma grande crise na bolsa americana. Aqui, próximo a 2002, 2003, teve a eleição do ex-presidente Lula. Todo mundo tinha medo que o Brasil virasse... Não quero entrar em critérios políticos, né? Mas estou falando só, narrando o fato econômico. Todo mundo tinha medo que o Brasil virasse um país comunista, um país socialista, enfim. E esse medo fez com que a bolsa de valores caísse. Né? Foi um momento que estava subindo muito fortemente. E ninguém esperava. Fez que a bolsa caísse, quanto aqui, até o fim de 2002, mais de 50% de novo. E aí, o que aconteceu? Né? Ninguém esperava. Todo mundo achava que, com a vitória, com a eleição do ex-presidente Lula, a bolsa ia continuar caindo indefinidamente. Tudo ia virar estatal. A economia ia, quem sabe, até deixar de ser capitalista. E o que aconteceu? Na verdade, foi um grande período de crescimento econômico. Que começou em 2003 e foi, as ações refletem isso, né? Começou em 2003 e foi até 2008. Quando, poxa, a bolsa estava voando, olha só. Quanto por cento de rentabilidade? Se a gente for olhar de 2002, desde o piso até o pico lá em 2008, mais de 700% de rentabilidade. A gente consegue ver essa grande alta aqui. E, do nada, sem dar nenhum sinal, veio essa grande crise de 2008. Que, basicamente, derrubou as ações, novamente, em mais de 50%. E aí, todo mundo esperava que isso fosse continuar, que isso ia gerar uma grande crise, quem sabe, até uma crise ainda maior. E veio uma rápida recuperação econômica. Depois, logo dessa rápida recuperação econômica, o que aconteceu? Queda nas ações até 2016. E num movimento que, praticamente, ninguém esperava, ninguém via uma luz no fim do túnel, ocorreu o impeachment da ex-presidente Dilma, aí o Temer assumiu, algumas reformas econômicas foram feitas, a taxa Selic, a nossa taxa de juros, diminuiu. Com isso, as empresas começaram a crescer mais, a lucrar mais, até que chegou um episódio que, blow, caiu de novo. O que eu quero te mostrar com tudo isso, com todo esse gráfico? Basicamente, que em nenhum momento da história a gente conseguiu prever quando que a bolsa ia começar a subir, quando que a bolsa ia começar a cair. Em todos os momentos que a gente tentou adivinhar o que aconteceria, aconteceu, talvez, durante o tempo, e depois aconteceu o extremo oposto. Ou seja, eu preciso que tu entenda que a gente não consegue prever o futuro. Nem os especialistas, eu te digo mais, nem os maiores especialistas do mercado financeiro. Nem o próprio Banco Central, nem as equipes de análise econômica dos maiores bancos do Brasil. Ninguém, ninguém, ninguém consegue. Eu provo isso na primeira aula, no primeiro episódio da Semana do Curso Certo. Eu mostro quais são as projeções das maiores e mais bem pagas equipes de análise econômica dos maiores bancos do Brasil, dos próprios estrangeiros, e a gente consegue ver na cara ali, ó, projeção no início do ano, realidade no fim do ano, totalmente diferente. Isso é porque eles são ruins? Não, é simplesmente porque a gente não consegue prever o futuro. A gente não sabe se a bolsa vai começar a subir a partir de agora. A gente não sabe se a bolsa vai cair um pouco mais. A gente não sabe se a bolsa vai cair muito mais. A gente não tem como prever o futuro. Então foi justamente por causa de todo esse problema, de toda essa ansiedade que eu sentia, eu comecei a testar vários métodos de investimento e comecei a testar e eliminar. Fui eliminando tudo aquilo que eu via que não fazia sentido, que não era um método eficiente, que não ia fazer eu ter renda passiva com tranquilidade. Porque não adianta nada eu investir, poxa, ficar décadas investindo, ficar anos investindo, sempre mantendo ansiedade, alimentando ansiedade, sendo refém de escutar notícias, acompanhar notícias, ficar lendo relatórios gigantescos. Não, isso não é para mim. Eu quero renda passiva com tranquilidade. E foi assim, com esse mindset, que eu percorri, fui testando vários métodos, perdendo muito dinheiro, até eu chegar no método do investidor sempre em alta. Que é esse último estágio onde eu e meus alunos a gente se encontra hoje. Que é um estágio em que a bolsa pode subir, que a bolsa pode cair, e a gente não está nem aí. Porque a gente não depende do humor da Bolsa de Valores para lucrar, para ganhar dinheiro. Basicamente, para um investidor sempre em alta, sempre é hora de investir na bolsa. Então, poxa, será que chegou a hora agora, depois dessa queda de 40%? Não, já era hora antes. É hora hoje. Poxa, se tu não investiu ainda, se eu fosse, se tu fosse um investidor sempre em alta, tu estaria investindo hoje ou amanhã. Se tu não investiu ontem, hoje é o dia. Se não investiu hoje, amanhã é o dia. Por quê? Porque a gente não se expõe somente a um cenário, a gente não se expõe somente às ações. Basicamente, a gente não está nem aí, nem aí, se as ações vão subir ou cair. Porque a gente sabe que a gente não consegue prever o futuro. E por isso a gente, ao invés de nutrir, querer nutrir uma expectativa, definir um time para torcer, poxa, eu torço para que as ações subam. Eu acho que as ações vão subir, eu acho que as ações vão cair, eu vou investir para isso? Não. A gente tem uma visão agnóstica em relação aos investimentos. O que é isso, uma visão agnóstica? A gente não torce para um lado, a gente não tem um time. A gente se expõe aos investimentos de uma maneira que consiga lucrar, tanto com a bolsa em alta, quanto com a bolsa em queda. Justamente esse passo a passo que eu estou mostrando na semana do lucro certo. Basicamente, a gente não fica pensando, o que é mais provável acontecer? Por quê? Porque não faz sentido algum. Quantos acontecimentos vem que a gente nem estava esperando, totalmente imprevisível? Deixa eu ter listado alguns aqui. Isso é o que o Nassim Taleb chama de cisnes negros, que basicamente o coronavírus é um cisne negro. Cisnes negros que são eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto. Quantos a gente consegue listar nos últimos tempos? A gente pode listar em 1997 a crise asiática. Poxa, eu vou pegar lá de trás para te mostrar quanta coisa tem. Em 1998, a crise russa, que isso impactou todo mundo. Aqui é o estouro da bolha das empresas de tecnologia. A gente pode... um outro cisne negro, sem dúvidas, foi em 2000... O próprio a gente pode falar em 2003, a eleição do ex-presidente Lula, que o impacto disso, o que aconteceu com o Brasil foi totalmente diferente do que se imaginava. 2014, antes, 2008, a gente pôde acompanhar a crise do subprime, a crise americana da bolha imobiliária. 2011, a crise da Europa, vários países quebrando lá na Europa, principalmente começou com o estouro na Grécia. 2014, a eleição da ex-presidente Dilma, era o que poucas pessoas imaginavam. O outro candidato estava na frente e a ex-presidente Dilma ganhou a eleição. 2015, o que aconteceu em 2015? Uma possível... um medo gigantesco, uma possível quebra da China, uma possível recessão da China. Todo mundo ficou com medo naquele momento. 2016, começou a ter vários eventos. Eleição do Donald Trump, no fim do ano. E antes disso, teve um impeachment da ex-presidente Dilma, mais a eleição. Depois, 2017, teve o Juez Day Day. Lembra? Sabe o que é o Juez Day Day? O dia do vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário José Batista. 2018, greve dos caminhoneiros. Olha só. 2019, guerra comercial, Estados Unidos e China. 2020, agora veio esse episódio que abalou as bolsas de valores. Então, olha só. Quanta coisa tem nos últimos anos? Você consegue perceber que tem tanto acontecimento imprevisível que a gente não tem como contemplar? Então, não faz sentido algum eu pegar todo o meu dinheiro e de uma maneira que eu acredito que seja realmente uma maneira que seja até irresponsável de eu pegar e investir o meu dinheiro só numa direção. Porque se eu investir só numa direção e não for a direção certa, basicamente está aqui. Se eu perder 50% nessas quedas, eu tenho que rentabilizar 100% agora para voltar para o 0 a 0. Quanto mais eu perco, mais trabalho ainda eu tenho para eu conseguir voltar para o 0 a 0. Não é para lucrar. É só para voltar para o 0 a 0. Por isso que a gente investe de uma maneira 100% agnóstica. A gente não tem um lado para torcer. Se a bolsa subir, beleza. O lucro está no bolso. Se a bolsa cair, beleza. O lucro está no bolso. Sempre com o olho no longo prazo. Que é onde justamente os investimentos fazem sentido. Então, ao invés da gente investir somente em ações, o que a gente faz? Além das ações, a gente usa um camarada que se chama o dólar. Que é um mecanismo de proteção. Basicamente, o que você consegue perceber por esse gráfico aqui? Você consegue perceber que quando as ações sobem, as ações estão na cor azul. O dólar está nesse azul, esse verde água aqui. Quando as ações sobem, o dólar cai. Quando as ações caem, o dólar sobe. Quando o dólar cai, as ações sobem. E assim se repete. A gente pode ver que isso aqui é praticamente um espelhinho. E basicamente, o que faz o investidor sempre em alta? Ele faz rebalanceamentos com o tempo. O que é isso, rebalanceamentos? Ele compra o que está caindo e vende o que está subindo. Então, imagina só que nesse momento aqui, em maio de 2008, o que o investidor... Não, melhor. Vamos tirar esse viés do meio da crise, do meio do furacão. Primeiro de janeiro de 2009. Ele foi lá e investiu o seu dinheiro. Certo? Ou melhor, 2008. Vamos pegar. Janeiro de 2008. Ele foi lá e investiu o seu dinheiro. Aí, em 2009, ele foi fazer um rebalanceamento. O que aconteceu com os investimentos dele? Ele investiu metade em dólar e metade em ações. E aí, o que aconteceu até o início de 2009? O dólar subiu, ações caíram. Então, ele vendeu o que subiu do dólar e comprou um pouco de ações que agora estão mais baratas. Ele vendeu em alta e comprou em baixa. Faz sentido? Aí, depois, lá em 2010, ele foi olhar de novo os investimentos dele. Certo? Poxa, aqui ele voltou para a configuração normal de metade do dinheiro investido de cada lado. Certo? Igual como estava aqui. Então, teve uma oscilação, ele vendeu o que estava subindo, comprou o que estava caindo, deixou equilibrado de novo. Em 2010, ele foi lá e olha de novo. O que aconteceu nesse período entre 2009 e 2010? O dólar caiu muito. Ações subiram muito. O que ele fez? Agora, ele fez o contrário. O que ele comprou em baixa, automaticamente. O que ele comprou em baixa, agora ele vendeu em alta. Numa grande alta. E o que ele vendeu em alta antes, agora ele recomprou muito mais barato, muito mais baixo. E com o passar do tempo, ele vai fazendo isso, como os investimentos se comportam como um espelhinho, ele vai justamente fazendo esses rebalanceamentos com o tempo. E para potencializar ainda mais a rentabilidade, o que o investidor sempre em alta faz? Ele não investe somente em ações e dólar, ele investe também nesse outro camarada aqui, que se chama o ouro. Os dados dele são a partir de 2015. O que a gente consegue perceber com o investimento em ouro também? Vamos pegar a partir de 2016. Qual a valorização do ouro? 80%. Enquanto as ações estão em 73,3%, já tinha chegado lá em quase 200%. E o dólar se rentabiliza 25%. Quando que o ouro se valoriza? O ouro se valoriza nos momentos de crise, de pânico, de medo sobre o cenário internacional. Então, desde 2017, por causa do impacto da guerra, o medo do impacto da guerra comercial nos Estados Unidos e China, o ouro já vinha subindo e agora, com todo esse cenário, vem subindo muito mais forte. O dólar vem subindo também muito mais forte. Enquanto isso, a gente pode ver durante vários momentos, vários períodos, que essas linhas se cruzam. Basicamente, o ouro e o dólar vão ser ótimos seguros para o investimento em ações. Porque se a gente pegar, pega de 2017 para frente, qual a rentabilidade do ouro? 113%. Qual a rentabilidade do dólar? 56%. Enquanto das ações, está em 16%. Já tinha chegado em quase 100%, mas agora está em 16% por causa das últimas quedas. Olhar menos tempo do que isso seria olhar para o curto prazo. Não faz sentido nenhum, mas a gente pode olhar só para ver os números. Mas jamais tira alguma conclusão de um investimento, se tu olhar o comportamento dele por um ano, por dois anos. Por quê? Porque no curto prazo, um prazo menor do que dois anos principalmente, os preços dos investimentos, eles se comportam conforme o quê? Conforme os especuladores. E nada de errado com isso, não quero denegrir e dizer que o especulador está errado. Não, mas os especuladores, eles mexem com os preços. O que muda numa empresa de um dia para o outro? Nada. Só que por trás de uma ação existe uma empresa. O que muda no preço da ação? Às vezes cai 20% num dia. Então, tu tem que ter esse olho de investidor, não de especulador. Se tu for realmente investidor. E que no curto prazo, realmente os especuladores, eles mexem nos preços, mas isso só vai gerar oportunidade ou de saída ou de entrada em um investimento ou outro. O que vai te mostrar o comportamento vai ser uma análise de longo prazo. Se possível, de 10, 15, 20 anos. Certo? Quanto maior o período de tempo, melhor. Mas aqui a gente pode ver, ó, de 2017 pra frente, o ouro e o dólar subindo muito. De 2018 pra frente, o que acontece? O ouro subindo 87,52%. O dólar subindo 57%. E as ações caindo só um pouco. Então, mesmo o investidor sempre em alta investindo em ações, poxa, cadê o impacto negativo nele? Não tem impacto negativo, ele tá lucrando muito mais aqui, ó, nesses outros investimentos. De 2019 pra frente, poxa, 65% de alta no ouro, 36% de alta no dólar e as ações caindo só 20 e poucos por cento. Certo? Então, usando esses investimentos, mas não só eles, aliando o investimento em ações, dólar e ouro, Com investimentos em fundos imobiliários e títulos públicos, os resultados ficam ainda melhores. Por quê? Fundos imobiliários nos dão uma renda mensal pingando na conta isenta, totalmente isenta de imposto de renda. Precisa pagar um centavo de imposto de renda. E muitas vezes rendem o dobro dos investimentos de renda fixa. Só que é interessante também ter investimentos de renda fixa. Sabe por quê? Os fundos imobiliários vão permitir que todo mês eu invista naquela que é a oportunidade de investimento agora. Ou seja, aquele investimento que mais vem caindo. De forma que eu consiga comprar em baixa pra posteriormente eu vender em alta no próximo momento do ciclo. E os títulos públicos eles vão me dar aquela tranquilidade financeira. Vai ser um dinheiro que vai estar ali numa reserva. Se eu quiser resgatar pra aproveitar algum momento pontual que eu considero interessante, Um momento de queda pontual, que eu acredito que seja pontual, eu posso ir lá e posso investir, não tem problema nenhum. Depois eu recomponho essa reserva. Além disso, os títulos públicos, investir em nenhum tipo de título público, é a única maneira de eu conseguir ter uma rentabilidade acima da inflação. O que é inflação? Inflação é o quanto aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia. Isso é o índice de inflação. E qual é o indicador que mede? Qual é o aumento de riqueza do investidor? Basicamente é a rentabilidade acima da inflação. Então não adianta nada eu investir o meu dinheiro e eu ter uma rentabilidade de 10% durante um ano se a inflação for de 11%. Significa que tudo que eu compro no dia a dia aumentou 11% e meu dinheiro aumentou 10%. Ou seja, eu empobreci com esse investimento. Eu não enriqueci, certo? Porque agora eu compro menos coisas do que no ano passado, por exemplo. Então minha rentabilidade tem que ser acima da inflação. Qual o único investimento que existe na face da terra que vai conseguir me entregar uma rentabilidade acima da inflação com um grau, com um nível de risco condizente com a rentabilidade. Porque não adianta nada eu ter uma rentabilidade X correndo um risco correspondente a 5X. Isso aí não é um bom investimento, né? Vai ser através de um dos três tipos de títulos públicos. Então, aliando todos esses investimentos, usando as técnicas corretas, um investidor sempre em alta está sempre investindo na Bolsa. Está sempre investindo em ações. Com o tempo, o que acontece? No próximo momento que o investidor sempre em alta for fazer o seu rebalanceamento, ele vai simplesmente vender os seus investimentos, uma parte do ouro e dólar que estão subindo muito há anos e vai fazer o quê? Comprar um pouco de ações que agora estão mais baratas. E no próximo rebalanceamento, o que o investidor sempre em alta vai fazer nesse momento? Ele vai simplesmente aplicar o método. Ele vai vender aquilo que está subindo e comprar aquilo que está caindo. Vai vender parcialmente, né? De forma a equilibrar de novo a carteira de investimentos dele. Ou seja, nesse momento agora vai vender o ouro e o dólar que estão subindo bastante e vai comprar um pouco de ações agora a preços muito mais baixos do que em dezembro de 2019 do que em janeiro de 2020. Fazendo isso periodicamente, no longo prazo, não tem como não ter sucesso. Não tem como não... Difícil é tu não ter lucro na Bolsa quando tu faz isso de forma consistente. Porque depois quando as ações voltarem a subir, o dólar e o ouro vão voltar a cair. E aí tu vai fazer o quê? A mesma coisa. Tu vai reequilibrar a tua carteira de investimentos. Vai vender essas ações que tu comprou a preço de banana no momento que for fazer o rebalanceamento e tu vai vender elas caro, aquilo que tu comprou barato. E o que tu vendeu caro agora, tu vai comprar barato para te preparar para o próximo ciclo. Então tu está sempre plantando e colhendo na hora certa. Basicamente é isso. Se tu focar no longo prazo, tu tem resultado. Agora, se tu quiser ficar focando no curto prazo, aí tu precisa agir como especulador e eu não sou a melhor pessoa do mundo para te ajudar nisso. Por quê? Porque eu acredito que a gente tenha especialidades, né? O meu foco, onde eu sei gerar dinheiro, onde eu sei fazer os meus alunos ganharem muito dinheiro investindo, é focando no longo prazo e é usando o método investidor sempre em alta. Se tu quiser especular, aí tu olha para o curto prazo e está tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas esse não é o nosso mindset, não é a nossa batida por aqui. Então lembra, foca no longo prazo, porque quando tu foca no longo prazo e usa, aplica o método passo a passo, tu está sempre plantando e colhendo na hora certa. Ou seja, está sempre lucrando, seja com a bolsa em alta ou a bolsa em queda. Além de estar lucrando, no momento atual tu vai estar plantando para lucrar no próximo ciclo. E agora tu pode estar pensando, poxa Vinícius, eu entendi mais ou menos como funciona, mas fiquei com algumas dúvidas. Poxa, não tenho dúvidas que tu ficou com algumas dúvidas. Por quê? Porque eu te fiz uma explicação bastante rápida do que eu estou apresentando em 3 aulas completas na Semana do Lucro Certo. Então para tu aprender o passo a passo que tu precisa dar para conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, lembra, participa da Semana do Lucro Certo. Assiste aos 3 episódios que o primeiro está no ar, amanhã cedinho já vai para o ar o episódio 2 às 8 horas da manhã e logo o terceiro já vai estar no ar e acaba a nossa vida. Então, se tu está assistindo pelo YouTube, clica nesse link que está aqui embaixo no box da descrição e vai lá assistir agora esse primeiro episódio da Semana do Lucro Certo. Se você está assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. E se tu estiver assistindo pelo Instagram, o link está no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que pergunta é essa? Eu quero realmente saber, tu conseguiu começar a entender como é possível lucrar na Bolsa de Valores nos próximos anos, independente da direção dela? Tu conseguiu entender que tu não depende da Bolsa de Valores, da direção dela para tu ganhar dinheiro? Tu conseguiu entender que sempre é hora de investir em ações, não é só depois das quedas? Porque se tu usar o método bem estruturado, tiver assegurado com esses investimentos que eu te apresentei hoje, tu vai conseguir lucrar com a Bolsa em alta ou em queda? Tu conseguiu entender tudo isso? Deixa a tua resposta aqui embaixo nos comentários que eu quero verdadeiramente saber se eu consegui atingir o meu objetivo com esse vídeo de hoje. E se tu verdadeiramente gostou dessa aula, se tu realmente curtiu esse conteúdo que tu viu aqui, eu peço para tu deixar o teu like clicando agora aqui embaixo em algum botão de curtir, de like, gostei, alguma coisa assim. Porque assim as redes sociais, elas entendem que esse assunto é relevante e distribuem para muito mais pessoas. Esse vídeo assim, tu me ajuda a espalhar ainda mais essa mensagem e ajudar mais pessoas a conseguirem lucrar com a Bolsa em qualquer direção, certo? E se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão. Quando tu clicar nesse botão inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado. Clica no sininho também. Assim tu vai receber a notificação dos 10 vídeos que eu posto por semana, para te ajudar a sair de onde tu está hoje, até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ah Vinícius, eu não estou assistindo pelo YouTube. Vai no YouTube, digita lá Vinícius Marinho e faz esse processo. Clica em inscrever-se e clica no sininho, certo? E hoje eu vou te fazer um outro convite especial. Me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius, certo? Basicamente porque toda quarta, 19 horas, tem a consultoria gratuita. Que é uma live, eu entro ao vivo, às 19 horas, toda quarta-feira, e eu aguardo chegarem as perguntas da galera que me acompanha. Então é só tu chegar, mandar tuas perguntas nos comentários dessa live no Instagram, que eu vou responder, eu vou te prestar uma consultoria 100% gratuita. Porque hoje eu não faço mais isso. Antigamente eu dava consultoria, hoje somente eu dou gratuitamente para alguns dos meus alunos. Mas abertamente eu não faço mais consultoria, eu estou 100% focado nos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Depois de feito isso, não te esquece. Assiste esses episódios da Semana do Curso Certo, porque eles ficam no ar somente até domingo, às 23h59. Forte abraço e até mais.